A pouco menos de 13 mil anos, o clima esfriou por um curto período em muitas partes do mundo, especialmente no Hemisfério Norte. Este registro foi encontrado em núcleos de gelo perfurados na Groenlândia. Em oceanos ao redor do mundo e em grãos de pólen de várias plantas, o período é chamado de Younger Dries e interrompeu uma tendência de aquecimento após a última era glacial. O termo recebe o nome de uma flor silvestre, Dries octopelata, que pode tolerar condições de frio e era muito comum em partes da Europa há 12.800 anos. Neste período, vários animais foram extintos, incluindo mamutes na Europa, grandes bisontes na América do Norte e preguiças gigantes na América do Sul. Ainda não se sabe a causa desse evento de resfriamento, mas em 2007, Richard Firestone e outros cientistas americanos apresentaram uma hipótese. A causa seria um impacto cósmico com um asteroide ou um cometa. O impacto poderia ter injetado muita poeira no ar, o que, por sua vez, teria reduzido a quantidade de luz solar que atravessa a atmosfera. Isso pode ter afetado o crescimento de plantas e animais, prejudicando a cadeia alimentar. Uma descoberta recente reforça esta hipótese. Sabe-se que a platina está concentrada em meteoritos. Portanto, quando grande parte dela é encontrada em um local de cada vez, pode ser um sinal de um impacto cósmico. Picos de platina foram descobertos em um núcleo de gelo na Groenlândia, bem como em áreas tão distantes como Europa, Ásia Ocidental, América do Norte e até Patagônia, na América do Sul. Todos esses picos datam do mesmo período de tempo. O pico de platina de Wonder Quaker contrasta com as concentrações constantemente baixas, próximas de zero, desse elemento em outros períodos. Após esse pico de platina, os grãos de pólen indicam uma queda de temperatura. O Wonder Quaker é o primeiro local na África onde foi detectado um pico de platina, complementando as evidências do sul do Chile, além de picos de platina em 28 locais no Hemisfério Norte. Muito recentemente, uma grande cratera de meteorito com 31 quilômetros de diâmetro foi descoberta no norte da Groenlândia, sob o gelo da geleira Hiawata. Não é certo que seja da época da Drias, mas a borda da cratera é fresca e falta gelo com mais de 12.800 anos. Parece possível, mas não é certo, que essa cratera em particular se relacione com um meteorito hipotético, que teria atingido a Terra na época da Drias com consequências globais. Os efeitos do impacto de um meteorito podem ter potencialmente contribuído para extinções em muitas regiões do mundo. Não há dúvida de que os picos de platina na América do Norte coincidem estreitamente com a extinção de animais em grande escala, cerca de 12.800 anos atrás. E as populações humanas? Um impacto cósmico pode ter afetado indiretamente as pessoas, como resultado de mudanças locais no ambiente e da disponibilidade de recursos alimentares, associados a mudanças climáticas repentinas. As ferramentas de pedra estão relacionadas à identidade cultural das pessoas que viveram no passado. Há cerca de 12.800 anos, em pelo menos algumas partes da África do Sul, há evidências de um encerramento aparentemente abrupto da tecnologia Robert, representada por ferramentas de pedra encontradas, por exemplo, na caverna Bonplaz. Por coincidência, os sítios arqueológicos norte-americanos indicam o fim repentino de uma tecnologia de ferramentas de pedra chamada Clovis. Não é certo dizer que essas mudanças culturais se relacionam com um fator causal comum. A hipótese de Drias e as evidências para apoiá-la são um lembrete de quanto tudo pode mudar quando um objeto rochoso atinge a Terra. Muitos asteroides estão situados entre Marte e Júpiter, e algumas vezes chegam muito perto do nosso planeta. A probabilidade de uma grande rocha atingir a Terra pode parecer baixa, mas não é impossível. A POFIS 99942 é classificado como um asteroide potencialmente perigoso. Tem 340 metros de largura e chegará excepcionalmente perto da Terra na sexta-feira 13 de abril de 2029. A probabilidade de nos atingir daqui a 10 anos é de apenas uma em 100 mil, mas a probabilidade de um impacto pode ser ainda maior em algum momento no futuro remoto. ApoFIS 10 de abril de 2029. ApoFIS 10 de abril de 2029.